E aí gente, Aranen Science aqui. No vídeo de hoje vai ser um breve vídeo da parte 1 sobre video obras de Syrivana Ramanujan, embora eu acho que escrevi errado ali, enfim, vai estar escrito certo no vídeo, que foi uma temática importante que deu origem àquele filme O Homem que Viu Infinita e Syriana Menino, que eu vi há muito tempo atrás e nem sabia da história e tal, mas que fala sobre a vida desse indiano que, sem muito ensino para ele, ele conseguiu chegar a níveis bem altos na matemática, ao ponto de ser reputado um dos maiores matemáticos da história, embora com algumas ressalvas, né? Então, enfim, essa daqui, essa primeira parte, essa primeira parte a gente vai se basear nesse artigo do Harding, que é o cara no filme que descobriu ele e tal, principalmente, é o cara que ensina ele, que meio que é um tutor dele, que é um grande matemático super importante, também é um dos mais conhecidos do século XX, e ele meio que era o tutor dele. Eu vou falar mais pra frente disso, mais detalhes, né? O livro que mudou a vida do Syri Hamanujan vai ser uma sinopse dos resultados alimentares na matemática pura e aplicada, né? De um cara chamado Carr. E esse é o livro, né? Tem mil páginas. O Harding vai falar que não é um livro tão, assim, mas que foi um livro que um amigo, acho que do Hamanujan deu pra ele, ele já tinha conseguido bolsa em matemática e tal, ele é um cara bem, assim, que desde a sua infância viram que ele era diferente, mas foi nesse nível que ele conseguiu, assim, se levar a mais. E muitas das coisas que ele fazia era meio que na raça, ele descobria teoremas que já foram descobertos anteriormente, né? Na raça, sem conhecer os teoremas em si, vai falar como quando era ainda menos de 18 anos, conseguiu derivar o... teorema de Orler sem ninguém ter falado pra ele, então ele descobria as coisas muito sozinho. Em 1903, lembrando que ele nasceu em 1987, então ele tinha 16 anos, ele entrou na Universidade de Madras com uma bolsa, então dá pra ver que ele realmente era muito esforçado e muito talentoso, né? Conseguiu uma bolsa. Só que o Harding vai falar de como ia ele tinha muito contato com o Rai Manoj, então a gente sabe, né? E os biógrafos dele também, citando eles, né? Que ele era tão focado em matemática que ele deixava os outros estudos pra lá, na faculdade. E no fim, ele teve que... ele foi expulso, assim, da faculdade, né? Porque ele tava tirando... ele perdeu a bolsa, né? Por tirar notas baixas, né? Mais pra frente, o Harding vai dizer como esse foi o maior erro da universidade, né? De expulsar uma universidade de Ana que não era conhecida, tipo, não era famosa, e talvez até hoje não seja famosa, não sei por que eu falo no hoje. De expulsar o cara que foi o cara mais importante que passou por lá, né? O cara mais importante que passou por lá. E eles tiraram... Mas, tipo, como se fosse um homem qualquer, né? Mas, enfim... Um erro brutal, né? É tipo o Corinthians tirar o Pelé do... Na época que ele... Era Palmeiras ou o Corinthians, não lembra? Na época que ele tava no time, enfim... É tipo tirar um cara bom que poderia ter... ser levado na faculdade, né? E isso vai atrapalhar ele posteriormente. Em 1909, ele se casou com a esposa dele, né? Talvez farem posteriormente, né? Nas partes 2 ou 3. E aí, ele teve como... Depois vai ter que ter um emprego e tal, vai ser um rolê aí. Mas antes, em 1906, ele tentou entrar no Papaias College. Mas... Parece que, infelizmente, ele não conseguiu, parece que, passar na prova, pra entrar, né? Enfim... Essa é uma foto de hoje, né? De novo, sempre dando merda. Ele parece muito com Galois. Com o Inverity Galois, que eu falei em outro vídeo no canal. De alguém que... Sei lá... O cara manja, mas... Não dá certo em nenhuma faculdade, né? Sei lá, sei lá porquê. Essa foto original do Alan Hardy, né? Uma foto bem assim... Digamos, excêntrica. Lembrando que ele realmente foi um cara monstro do século XX. No filme retrata ele lá, ajudando o Ramanujan. Ele fala... No artigo, ele fala como ele falava todos os dias com o Ramanujan. Ele se entristece, porque ele... Ele queria ter perguntado mais coisas pra ele. Porque ele fala, tipo, eu não sabia que o Ramanujan ia morrer. Então... Tipo... Tinha coisas que ele poderia perguntar pro Ramanujan. E que o Ramanujan iria responder. Como, por exemplo, se... Alguns dos teoremas que ele tava escrevendo... Que ele... Que parece que ele descobriu se ele já sabia... Ou se... Ele descobriu na raça mesmo. E tipo de coisa assim. Porque muitas coisas o Ramanujan não sabia, porque realmente... Ele não teve um ensino formal de matemática. Ele meio que foi aprendendo na raça sozinho. Ele teve sim... Um ensino formal, mas... Muitas das coisas ele... Ele aprendia sozinho, porque simplesmente ele não teve... Se ele tivesse ficado na faculdade e... Se não tivesse passado ele, né? Enfim... Se ele tivesse aprendido tudo certinho, talvez ele teria dado... Melhor, né? Assim... É... Não... No seu meio acadêmico, né? Então... Acho que esse erro da faculdade... Dele... De Madras... Foi... Terrível no longo prazo, né? Creio eu. Creio eu, né? Mas em 1902, mais ou menos, ele escreve um paper... Que parece que dois amaterióticos viram... Que o... O Hardy cita, depois eles que começam a escrever com o Hardy... E aí com um pouco de dificuldade... Eles viram que o caramba manjava e aí... Trouxeram ele pra... Universidade de Oxford... O problema é que ele ficou pouco tempo lá, né? Então... Obviamente ele tinha muito pra aprender ainda... E... Na época já tinha uns 26 anos... Parece pra frente... Enfim... O Hardy mostra 14 equações... Por... É... São as principais dele e dos trabalhadores... Embora esse artigo seja bem... Antigo... É de 1937, né? Então, obviamente... Eu vi palestras sobre ele... Recentes... Tem até um de... Um... Do Museu de Matemática dos Estados Unidos... Que é o mais famoso... Esmeticione, alguma coisa assim... Tem algumas palestras lá sobre ele que falam com mais detalhes sobre as... Tem até algo relacionado à teoria do... 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 De blocos negros, enfim... Mas... Eu vou falar isso em outros vídeos... Que eu... Vou meio que... Separar isso daqui... A gente tá ficando só na tese do Hardy... Sobre esse tema... E... Ele fala pelo exemplo das principais, né? Porque... Uma coisa que ele foca muito... Que ele focava muito nas frações contínuas... Geometria... Hiperbólica, se não me engano... Então... Nesse caso as frações contínuas... A função Zeta de Riemann... Que parece que ele derivou sozinho... Então assim como... O... A função Zeta foi... A... Foi inicialmente... Descoberta por Orler, né? Donald Orler... E depois... Ampliada por... Bernard Riemann... Que eu já falei no canal também... Mas até a história dele... É... Riemann que era filho de pastor, se não me engano... Do Luterano... Do Luterano... Mas enfim... É... No fim... Ele conseguiu derivar sozinho... Esse exemplo, por exemplo... Então... A única coisa que o Hardy vai falar... É que, por exemplo... Na função Zeta de Riemann... É uma coisa que... É... É importante... É... Os números recíprocos... Que são gerados por essa função... Que... Lembrando que esse Sigma é uma soma... É... Que são relacionados a... A números imaginários... Né? Então... É... Eu não tenho... Não estou mostrando aqui... Mas... O Hardy vai falar... Que... Parece que o... Por mais que ele derivou sozinho... Essa função... O... O Ramanuja não sabia muito... Do... Do uso de números imaginários... Propriamente... Todas as vezes que eu entendi... De... Números complexos em si... E... Tipo... Talvez para o Ramanuja... Mas... Ele fala que muitas coisas... Ele não sabe... Não sabe se o Ramanuja sabia ou não... Porque... Tipo... Porque parece que muitas coisas... Ele derivou sozinho... Muitas coisas... Parecia ser tipo... Inútil... O que ele escrevia... E muitas coisas... Não faziam sentido... Não tinha uma prova... Concreta... Muitas coisas... Eram muito complexas... Então... Por exemplo... Ele fala que a equação 10... Essa aqui é de... Frações... Contínuas... Aí... O valor U... Assim dá uma função contínua ali... Ele levando a exponente... É... Continuamente... E no... Essa letra... Acho que é NU... NU... Essa letra que parece um V... E... Assim... Eu não entendo essa... Essa equação aqui... Essa é a verdade... Enfim... Essas duas derivam de baixo... Que ele falou que era bem complexo... Essa 12 também... Ele falou que era bem complexa... Que eu não... Que eu sinceramente não entendo... E essa daqui também... Ele falou que era bem complexa... E pareciam estar corretas... Embora com 14... Se não me engano... Ele falava que não... Uma das coisas que ele escrevia... Não era... Correta... Assim... Mas... As que eram... Era tipo um monstro... Tipo... Se não me engano era 13... Ou a 10... Ou a 12... Que ele falava que tipo... Ele falava que... Completamente... É... Destruiu ele... E que foi escrito com a elegância... De alguém que... Manja dos Paranóis mesmo... Tinha um matemático de alto nível... Então dá pra ver que... O Ramanujan realmente era um... Monstro... Só que... Tipo... O Hardy vai falar sobre como... A gente deve rever também... Essa questão de... É... Rever alguns parâmetros acadêmicos... Porque... Se uma universidade... Se o sistema dela... Ela permite... Que um cara como o Ramanujan... É... Que obviamente era um monstro... E todo mundo já sabia... Já... Mais ou menos... Desde pequeno... Que o Hardy cita isso... E eu... Não teria ganhado... É... Esses prêmios... Desde pequeno... E... E a... E a... Tipo... Como não... E a bolsa que ele tinha ganhado... Anteriormente né... Se ele não fosse bom... E... O que... Aconteceu... Foi meio que o sistema... Acadêmico... Da Índia na época... Acabou com ele... E talvez isso aconteça... É um ensino pra nós também... Talvez... Um ensino acadêmico... Do Brasil... E de outros países... Principalmente os... Subdesenvolvidos... Talvez... Restringem... Os seus talentos... Por simplesmente... Não entenderem... As vezes... Alguns indivíduos... Merecem mais... Do que... Parece... Que tipo... Você não tem que... Você não tem que contratar os estudantes... Como um gado... Pra... Pra pagar... É... Tipo... Pra pagar... Uma mensalidade né... No caso de privada por exemplo... Universidade privada mas... Também como... Tipo... Ver os caras que são bons como o Ramanujão da vida e... Investir nisso mas... Enfim... Esse eu... Custou aí... Muito aí na pesquisa acadêmica e matemática... Que poderia ter sido bem... Avançada... Se o Ramanujão tivesse... Os estudos antes... Num período anterior... Tipo... Quando digo estudos é tipo... Se ele aprendesse... Mais... As coisas que ele não precisaria descobrir sozinho... Ele... Avançaria mais rápido... É uma coisa que Hardy vai falar... Então não é o... O Hardy falou isso... O cara que ficou com ele por anos né... Então nos próximos vídeos... Eu vou analisar outras teses também... Sobre Ramanujão... Que foram escritas por matemáticos também... É... Sejam de anos ou não... E que falam um pouco sobre eles... Sobre... O trabalho dele... Como... Muitas das equações dele são bem menos complexas... Do que eu sei de matemática... Então obviamente eu vou passar por cima... E... Só tentar explicar a história por tais né... Tipo... Essas que eu mostrei... As que eu sabia já né... Mas... Muitas do que... Muitas das coisas que ele faz... É tipo... Outro nível que... Eu não consigo realmente explicar... Mas... Pelo menos é a história... Eu vou tentar né... Enfim... Era isso... Até o próximo vídeo... Tchau...